Lendo, prêmio de mais de 74 milhões de reais, será que sai agora? Primeira bola já temos e é o número 29, vai conferindo a sua aposta e boa sorte pra você. 04, segunda bola, 04. 04, já temos a terceira bola, que é o número 17, então falta metade, mais três números. Chegou a quarta bola, que é o número 58. Concurso 2682 da Mega Sena, com mais um número 30. 30, 30 foi a quinta bola, sexta e última já chegou. E é o número 52. Então, conferindo as seis dezenas sorteadas agora na Mega Sena, 29, 04, 17, 58, 30 e 52. Os auditores confirmam os números sorteados agora? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada.